Esse governo será responsável por toda essa desgraça que cai em cima desse povo. A história vai colocar o Lula e a Dilma agora por tabela, também como responsável pela extinção de povos indígenas. Tudo isso se deslancha agora e, infelizmente, não tem um tribunal planetário que poderia pôr freio nisso. E aqui você nem sequer tem direito de falar. Se você falar, você é contra o progresso, você é contra o desenvolvimento, você quer colocar a Amazônia debaixo de uma redoma, pode gerar uma crise da democracia, se já não é uma crise da democracia brasileira. Porque a maneira como realmente se manifestam, se colocando acima da Constituição Federal, isso é mau sinal para o futuro. Nós já conhecemos Belo Monte a partir do tempo da ditadura militar, porque o projeto era cinco barragens na época da ditadura militar. Os militares engavetaram. E Lula e o PT se manifestaram durante a campanha visceralmente contra. Quando assumiram o governo, Lula estava de repente a favor. Fizeram uma metamorfose camaleônica, que até hoje não entendo. Hoje defende com unhas e dentes. A decisão não é técnica, a decisão é política. A Dilma era ministra de Minas e Energia e ela, por assim dizer, pariu pelo monte. E o Lula entrou nessa e então eles defendem agora sem respeito a nada e ninguém. E sobre os órgãos governamentais cai uma pressão que acho que na história recente do Brasil não houve. Eu só posso comparar com a ditadura, no auge da ditadura militar. Nós não temos uma ditadura militar, nós temos uma ditadura civil. Isso é verdade.